Fala galera, beleza? Mais um vídeo de unboxing aqui no canal para abrir umas caixinhas aí que eu peguei recentemente, mais uns jogos da Xbox One. Estamos aqui no nosso canalzinho de sempre aí, postando uns vídeos aleatórios, vez ou outra quando temos tempo aí, né cara? Mas é isso aí, cara. Aproveitar bem as promoções e mídia física de vez em quando tem, né cara? E é uma boa oportunidade, né? Para você pegar às vezes, já que nessa geração o pessoal está preferindo mais jogos digitais, né? Comprado na Live, na PSN, na Steam, né? Mas vamos lá então. Joguinho baratinho aqui, cara. Azul Tycoon. Ó, dei uma aberta, abri um pouco aí, né? Antes, senão que seria ruim para abrir uma box com uma mão. Esse jogo foi R$9,90, cara, na Casa do Bahia, cara. Bem baratinho. Sempre é bom vocês ficarem ligados em promoção, que o Valtimei da Americanas, na Casa do Bahia, elas fazem esse tipo de promoção aí. O jogo bem em baquininha. Tinha ele na antiga geração, 360. É tipo um The Sims com zoológico. Vamos ver agora aí como que está a capa. Ah, o kart é mais simples que ao extremo mesmo. Antigamente vinha manualzinha, umas paradas e tal. Hoje em dia não vem porra nenhuma, cara. Ah, mas pelo preço em si, R$9,00, valeu a pena. 10 gigas de espaço. A geração dos espaços está fora, né? Pelo menos tem pouco espaço aí para instalar aqui, valeu mesmo. O Halo Master Chief Collection, para quem não sabe, é uma coletânea com os quatro Halos da antiga geração. O primeiro e o segundo remasterizado. Bastante conteúdo, pelo menos, né? Esse jogo foi R$19,90. Promoção dos jogos da Microsoft, na Casa da Bahia. Vamos ver o que vem nele. A arte da mídia. Sempre tem essa... Aquela dúvida quando você faz em boxe. É bem padrãozinho também, estilo Halo 5, que eu já tenho. E é bom você jogar primeiro o Master Chief Collection para pegar a história do Halo, parado. Um kart, um kick, não sei. É só isso, né? Um complemento básico de arma, skin, sempre uma coisa básica do jogo. Mais um aí. E esse aqui é o melhorzinho, né, cara? O pessoal que tem Games With Gold, que paga Live Gold, já deve ter o jogo, né? Ele foi disponibilizado de graça. Um mês de maio, se não me engano. Mas esse vale a pena ter a mídia física, né? Um jogo bonito, a arte, tudo. Ótimo, exclusivo. A galera fala bem deles. Eu não cheguei a jogar para valer ainda, mas... A galera gosta desse tipo de jogo. Vamos ver aqui o que vem nele. Caralho, não abre. Ó, e essa arte do jogo é bem bonita, né? A capa aqui. Conceita a overdrive. Um complemento. O jogo vem em versão digital, né, ali dentro, né? Se eu não me engano. Logias Gold. Nada demais também. Vem nem para vir um manualzinho, subjetivo, igual que o CD Project Red faz com The Witcher. É o do GTA também. Coloca em cart, manual. Mas bem simplesinho, é. Ultimamente eu não tenho pegado muito jogo em mídia física. Tô com os mesmos ainda. O Forza Horizon 3, o BF4, o Code Infinite Warfare, que eu peguei tudo digital agora, finalizando. Em mídia física eu tô com esses mesmos, os últimos que eu já fiz, os outros do Inbox. E eu peguei esse aqui, eu acho que mês passado, aqui. Opa, desculpa. Esse aqui eu paguei 30 reais na Pernambucana, no Firefighter 4, nem joguei ainda também. Eu nem abri o Inbox nele, só um, né? Tô fazendo esse vídeo agora que tinha três jogos aqui, né? Daí fica mais conteúdo, né? Fazer só um simples Inbox. Só pra dar uma atualizada na playlist também. Todos estão aí também. GTA, Dead Rise, Rise, Call of Duty, Universal Warfare. Mas é isso aí, galera. Vou deixar minha gamertag na descrição do vídeo. Quem quiser me adicionar aí, pode ficar de boa que eu sigo de volta na live. Beleza? Tamo junto. Tem uma lógica pra mostrar porque eu venho.